Olá, sou o Diego Santos e bem-vindo ao canal da RDL Store. No vídeo de hoje eu vou falar dessa capa cristal para o iPad 2, 3, 4 e com um bumper lateral. E antes de começar o vídeo, peço que deixe aquele like e inscreva-se no canal, que isso ajuda a gente bastante. Eu fiz um vídeo aqui, gravei mostrando como colocar a capa, como fica no iPad. O vídeo de hoje é curto, ele é rápido e vai atender algumas dúvidas que os clientes têm. Bom, vou mostrar para vocês aqui essa capa, que é uma capa cristal, proteção para iPad 2, 3 e 4. Disponível para essas três versões de iPad. Então, vou colocar aqui a capa para vocês verem como fica. Então, basta localizar aqui a furação da câmera e colocar junto com a do iPad. Coloca os cantos, você vai sentir que encaixa, faz meio que um cliquezinho, pronto. Está encaixada aí a capa. Vocês podem ver aí perfeitamente. Tem a furação aqui para que o áudio saia normalmente, a furação do carregamento, né? Vocês podem ver aqui até a furação da câmera, do acesso ao modo mudo, os botões, tem a proteção. E o botão power também, né? Tem acesso fácil aqui. Aqui fica mais fácil para mostrar. Pronto. Como vocês podem ver, muita gente tem dúvida como que fica a capa. A capa justamente tem esses bumpers laterais aqui, que evitam um dano maior caso haja alguma queda, tá? Então, é isso. Queria mostrar para vocês, que muita gente tem dúvida. Esse aqui, capa cristal, para o iPad 2, 3 e 4, né? Disponível para esses três modelos. Viram como é fácil? A capa se adequa perfeitamente ao iPad. Lembrando que é para os modelos 2, 3 e 4. Verifique o modelo do seu iPad, para não comprar o errado. Se você tiver o iPad Air, não vai servir, tá bom? Então, só mesmo um disclaimer aqui. Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí Obrigado.